Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. E dia 8 de agosto é o Dia Mundial do Colesterol. E para brilhantar nosso programa, estamos aqui com a nossa cardiologista do dia, a doutora Nádia Castro. Doutora, muito obrigado por hoje estar brilhantando nosso programa. Tudo bem? Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje, batendo um papo com vocês e levando um pouquinho de informação para as pessoas que estão em casa. Eu acho que é muito importante porque qualquer roda, qualquer área, qualquer exame, a gente sempre pede um colesterol, né, doutora? E o que que, explicando assim, o que que serve o colesterol para o nosso organismo, doutora? Bom, o colesterol, ele é um composto lipídico, né, um composto gorduroso e ele é sintetizado pelo próprio organismo e também é absorvido da nossa alimentação. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ele não exerce apenas uma função ruim no nosso organismo. Ele também tem algumas funções essenciais, ele está presente na membrana das células, ele ajuda na absorção de vitamina D, ajuda na produção de alguns hormônios sexuais, a progesterona, a testosterona e também auxilia na produção dos sais biliares, que vai auxiliar aí na digestão dos nossos alimentos. Olha, é fundamental então, porque todo mundo pensa que o colesterol sempre é ruim. Então a gente já falou dessa parte do colesterol bom. Agora, quais são as primeiras causas de um colesterol ruim então, doutora? É, eu acho que assim, o colesterol ruim alto, acho que a principal causa está no péssimo estilo de vida que as pessoas levam hoje em dia, né? O sedentarismo, o tabagismo, alimentação desregulada, rica em gorduras, em açúcares, ingesta de bebidas de álcool, além de predisposição genética e outras doenças preexistentes. Por exemplo, aqueles pacientes que já têm doenças na tireoide e é isso. Mas, e quando você fala, né, dessa gordura boa, gordura ruim, colesterol bom, colesterol ruim, o que que seria uma alimentação com colesterol bom? E o que que seria uma alimentação de colesterol ruim? O azeite teria alguma propriedade boa pra nós? A banha de porco teria uma propriedade ruim? O que eu costumo falar pros meus pacientes é, não vai influenciar o que você tá usando, se é a banha de porco, se é o óleo vegetal, se é o azeite, se é a manteiga, a questão é a quantidade que você usa. A quantidade do azeite, a quantidade da banha de porco, a gente tem que ter moderação em tudo, né? E assim, no geral, aquilo que vai aumentar o colesterol são os carboidratos, as farinhas brancas, açúcares e tudo que é industrializado não é bom também pro colesterol. E o que vai favorecer, com certeza, são os cereais integrais, as carnes mais magras, legumes, verduras, frutas. Que são, que vai, né, que você vai ter essa qualidade de vida, né, se alimentando um pouquinho melhor e não só naquelas frituras, né? O colesterol alto só se dá só em adulto ou você pega crianças? Não, na verdade, o colesterol alto na infância é muito comum, tá? Infelizmente, as nossas crianças, elas estão mais sedentárias, elas estão se alimentando mal e, além disso, também tem a pré-exposição genética, né? Então, assim, se o pai e a mãe têm colesterol alto, opa, vamos prestar atenção nessa criança, porque ela, com certeza, tem uma chance maior de desenvolver deslipidemia mais cedo e um risco mais aumentado de ter uma doença cardiovascular antes dos 50 anos. Doutora, outra que deve ser mito, mas eu gostaria que a senhora destrinchasse essa conversa, todo mundo fala que pessoa magro não tem colesterol alto. É mito? É o quê? É mentira. É mentira. É mito. Até porque o colesterol alto, ele não é algo que só está relacionado com a obesidade. Então, assim, ele também está relacionado com o tabagismo, com o sedentarismo, com a genética. E esses também são fatores pertinentes do paciente magro. Então, todo mundo tem que se cuidar. Gente, fantástico! 8 de agosto é o dia mundial da conscientização, do trabalho, de a gente estar ali em prol, de falar um pouco mais do colesterol ruim. E também hoje a gente está falando do colesterol bom. Um minutinho para o nosso intervalo.